Então, pessoal, eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação aqui do Núcleo de Telesaúde. Nós estamos com uma agenda diária de web palestras. Estou percebendo que tem algumas pessoas que estão ao vivo com a gente, que têm sido assíduas, né? Sandra já colocou ali, ela está sempre com a gente aqui e outras que podem estar pela primeira vez nesse ambiente, né? Então, muito bem-vindos a esse ambiente. É um ambiente de diálogo, mesmo que a gente não abri o microfone de vocês, mas vocês podem enviar comentários, perguntas por meio do chat. Hoje, nós vamos conversar sobre cuidados em saúde mental no contexto do Hospital Geral em tempo do Covid-19. Então, nós temos aqui como palestrantes hoje o doutor Gustavo, né? Que já tem feito vários momentos com a gente aqui sobre saúde mental. E a Jeane, que está no Hospital João Murilo, Jeane Assista Social, que também vai fazer hoje um compartilhamento de experiências de evidências científicas com a gente. Representando a área técnica, Maria Carmen está aqui com a gente. Então, agora eu passo para a Jeane poder te apresentar e depois o doutor Gustavo já vai começar a falar dele. Quem está aqui ao vivo no chat pode enviar os comentários, está certo? E depois eu vou ler e a gente vai dialogando com os palestrantes. Que tenhamos um excelente momento de diálogo e de aprendizado. Fica à vontade, Jeane. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jeane, Jeane Guerra. Sou assistente social de formação, pós-graduada em saúde pública. E atualmente eu estou na gerência dos leitos integrais aqui no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Os nossos leitos aqui, eles são para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. São masculinos e femininos. E nós estamos com 12 leitos. As articulações, elas são feitas através dos CAPSES, para encaminhamentos. Ou através da emergência também do Hospital Ulisses Pernambucano. A experiência que eu vou compartilhar com vocês hoje, compartilhar, é sobre um paciente adulto. Que chegou até o nosso isolamento. Nós somos um hospital geral, aqui em Vitória. O único da região que está atendendo os casos para COVID. E nós tivemos um momento bastante interessante com um paciente nesse isolamento. Então, eu vou expor a experiência, eu vou falar um pouco do que ela foi para a gente, né? Algumas falhas naquele momento. O que a gente pensa de melhorar esse atendimento, caso outros pacientes cheguem até a gente. E como é também o nosso trabalho junto com a RAPS, aqui de Vitória de Santo Antão. Obrigada a todos e espero que a experiência seja muito válida, né? Para todos que estão conosco. Certo. E Maria Carmen também vai se apresentar. E depois, Jane, se você puder, só deixar um pouquinho na sua câmera desligada. Que a gente foca no doutor Gustavo e depois você retorna, tá bom? Muito obrigada. Tá ok. Oi, gente. Eu sou Maria Carmen, sou psicóloga. Faço parte aqui da equipe da Gerência de Saúde Mental do Estado da Gazã. E vou estar aqui hoje à tarde com vocês para fazer essa mediação dessa temática que é tão importante, né? Aqui na Gazã, eu fico responsável pela pasta dos leitos integrais. E como referência da primeira e décima segunda GES. Doutor Gustavo. Bem, primeiramente eu quero agradecer, né? Me chamo Gustavo Arribas. Eu sou médico psiquiatra de formação. E trabalho aqui na Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado. E vim hoje, aceitando esse convite, falar um pouco sobre cuidados de saúde mental no contexto hospital geral. Durante o período, né? No tempo de 2019. Eu acredito, eu espero, vou tentar falar um pouco mais alto, porque a gente sabe, né? Que a voz fica um pouco nadalada quando a gente está com essa máscara, né? Se tiverem qualquer problema de questão de áudio, podem me passar, tá certo? Bem, vamos lá. Primeira coisa, nossos objetivos, né? Nossos objetivos, hoje, vamos ter que trabalhar sobre, fazer uma recapitulação sobre a prevalência das doenças mentais, né? No Brasil e no mundo. A segunda coisa seria o cuidado, o cuidado do paciente da saúde mental com Covid-19. Terceiro, o cuidado do profissional de saúde, né? Que está nessa linha de frente. Esse será um tópico, um objetivo, que a gente vai passar bem breve hoje. Porque teremos uma outra web palestra para trabalhar especificamente para os profissionais, né? Que estão na linha de frente. O que eles precisam fazer, o que eles precisam saber, né? Desde para com os pacientes em si. Quarto, o papel da equipe multiprofissional, e essa equipe multiprofissional não é aquela equipe que nós estamos falando hoje da RAPS, estamos falando da equipe profissional dentro do hospital geral, dentro dos hospitais de referência do Covid-19. E, por fim, o fluxo, né? Com a rede de atenção à saúde. Especificamente, a nossa rede de atenção psicossocial, a nossa RAPS. Tá? E estaremos expondo em máximo 20 minutos. Já a gente vai estar passando para a segunda etapa, o caso clínico, que a gente está abrindo para discussões. Tá certo? Vamos lá. Algumas considerações importantes. Quando a gente fala desse período de pandemia, só revisando, a gente precisa entender que existem três grupos de pacientes. Os pacientes que vão desenvolver a primeira vez um episódio de alguma doença mental, algum sofrimento mental, né? Os primeiros episódios, sejam de depressão, de ansiedade, um quadro psicótico. Segundo episódio, segundo grupo de pacientes, serão pacientes que estão tendo recidiva. Que são pacientes que têm um quadro de transtorno mental, sofrimento mental em tratamento e que, por conta do Covid, pioraram. Tanto o Covid diretamente pode causar uma piora do quadro, como o próprio sofrimento de isolamento social também pode piorar o quadro de sofrimento e doença mental. E, por fim, o grupo da recorrente, o terceiro grupo de pacientes. São pacientes que já se trataram, já receberam alta do ponto de vista médico e psicosocial, mas voltaram a desenvolver o sofrimento mental, por conta, seja diretamente do Covid, seja diretamente pelo isolamento social, pelo todo o contexto. Pronto. Uma última consideração a gente tem que falar é o seguinte, que a doença do coronavírus, ela curta com sistemas de paz que são persistentes e duradouros. Eu já falei isso aqui. Essa é a grande diferença dos pacientes com o tofrimento quadro sintomatológico da saúde mental, que é um quadro que costuma ser flutuante, com a falta de ar, flutuante. E que, o mais importante ainda, as intervenções psicossociais e medicamentosas, revertem no dever do quadro do sofrimento mental. Por exemplo, uma falta de ácido contra uma cigana de pânico, ele reverte com intervenções psicossociais. Já o quadro do Covid, não. Ele continua sendo persistente e contínuo. Isso é extremamente importante, porque sempre as pessoas têm essa dúvida. Será que o meu paciente está piorando o quadro do Covid ou, na verdade, é um ataque de ansiedade que ele pode ficar sofrendo? E aí, passando para o nisso, prevalência das doenças mentais, rapidamente só mostrando o seguinte. Veja, a Organização Mundial de Saúde mostra que a dependência do alcoolismo, o uso abusivo do álcool, ocorre em 11,5% da população masculina e 5,9% da população feminina. A esquizofrenia ocorre em 1% da população, faz transtorno de humor depressivo grave 4,4%, transtorno de humor bipolar 1,2%, e os transtornos de ansiedade em geral, como plano, com ansiedade generalizada, ocorrem em torno de 3%. Pode passar. Porém, aí que mostra o problema que pode passar. Durante esse período de pandemia, vários artigos, inclusive esse que eu cito novamente da doutora Nil, publicando a importância do Serviço de Saúde Mental Online, ela mostrou no estudo dela uma estimativa de transtorno de estresse de quase 73,4%. E aí você vê, depressão em torno de 50%, transtornos de pânico, ou de ansiedade geral, 44% de insonha, quase mais de um terço da população com insonha. E, além de comparar com a prevalência em geral da população, a gente vê e percebe que o aumento de mais de 10 vezes de quantidade de pessoas com sofrimento mental durante a pandemia. E parte dessas pessoas, ou serão o primeiro episódio, ou são os aqui, nas são tratamentos de horário, ou são que se recuperaram e voltaram a ter o sofrimento mental de novo. Então, é importante a gente compreender primeiro o que é que está acontecendo e o que esperar. Enfim, como cuidar do paciente da saúde mental com Covid-19? E aí, a primeira coisa é se munir de informações. Os profissionais que estão na linha de frente, eles precisam entender que o paciente da saúde mental, como qualquer paciente, ele tem o direito de ser tratado, se ele estiver com Covid e necessitar, sim, de ser tratado no hospital geral. O local do tratamento do paciente da saúde mental com Covid é no hospital geral com qualquer paciente, com qualquer pessoa da população pernambucana do Brasil. E não é no hospital psiquiátrico. Ah, mas ele tem um sofrimento mental. Pode ter, sim. E vai ter, mas se ele está com Covid e o tratamento é, sim, no hospital geral do Covid. E aí, eu quero citar esse artigo, que é bem importante, do Dr. Schengen, desde a dia de fevereiro, que ele já fala o seguinte. Alguns sentimentos são importantes que o profissional da linha de frente entenda o que é que está acontecendo com o meu paciente, seja ele, paciente da saúde mental, seja não da saúde mental, seja ele não da saúde mental, mas que tenha um sofrimento mental, seja ele da saúde mental, mas que possa vir a chegar com Covid lá na enfermaria. Primeira coisa é entender que esse paciente vai ter um sentimento de medo, culpa ou medo do estigma. Não brinca, gente. Essas pessoas estão no sofrimento, já tem o estigma da doença mental, e aí eles vão sofrer mais esse medo, e sempre tem culpa de alguns pacientes psicólogos, não dizendo, quem permitiu o Covid foi eu, esse vírus foi uma organização que passou para mim, e aí eu passei no mundo. Então, a gente tem que saber ouvir essas pessoas e acolher no sofrimento. A família e os cuidadores desses pacientes, eles também vão sentir sentimentos, como sério, solidão e raiva. E aí ele tem que ter uma certa compreensão da equipe do hospital para entender certos comportamentos familiares dos cuidadores, que já estão agitados, estão ansiosos, estão rude, mas isso está motivado por um sentimento de medo, insolidão e raiva também. Não é raiva contra o profissional saúde, mas é contra o contexto de isolamento social e a separação daquele paciente, que pode necessitar de cuidado. E muitas vezes, na enfermaria de Covid, não é possível ter ninguém cuidando desse paciente. E aí a equipe também, muito profissional, pode ter alguns sentimentos, como sentimentos de perigo, vulnerabilidade e incerteza. ou seja, se a gente pode pensar bem direitinho, seja paciente, seja familiar, seja profissionais da equipe de saúde, todos estão adoecidos, todos podem adoecer. E cada um vai ter um sentimento diferente, uma forma de reagir diferente. E aí, nesse próximo slide, eu só queria mostrar o seguinte, ver, para o profissional, vamos cuidar desse paciente, vamos identificar quais são as principais doenças que eu vou ver, que podem chegar com Covid, na enfermaria ou na UTI. Prioritariamente, seus quadros depressivos, a dependência química, pode chegar pacientes dependentes com Covid, pacientes com quadros de esquizofrenia, delirantes, persecutórios, mas pode chegar nossos pacientes com transtorno de ansiedade, podem chegar pacientes que já estão vítimas de histórica violência domiciliar, interfamiliar, interdoméstica, pacientes com histórias de transtorno alimentares, e que muitas vezes esses quadros, essas pessoas, vão necessitar sintomas do Covid, ou podem até piorar o sintoma do Covid, porque elas estão debilitadas. E aí vai um alerta, precisa se conhecer, entender, acolher quem está ali na frente, entender quais são as possibilidades de doenças que podem existir, quais são as possibilidades de interação medicamentórias, quais são as possibilidades de sentimento que aquela pessoa pode estar envolvendo naquele momento do internamento. Pode passar. E aí, eu que lago esse artigo mais recente da Sakai de Clínica ou Neuroscience, do professor de Japão, Sigamura, ele traz uma coisa importantíssima, ele mostra as consequências emocionais e as responsabilidades públicas na pandemia. Ele fala assim, o impacto psicológico do Covid são tão graves quanto os sintomas físicos. Esse é o tom de convívio que cita essa informação. A gente não pode negligenciar os sintomas emocionais priorizando os sintomas físicos. São todos causando graves e paz. Segunda argumentação dele. É essencial que os profissionais de saúde mental, principalmente aqueles profissionais como o Reano, que estão nos leitos integrais, nos hospitais gerais, nos hospitais que atendem Covid, os profissionais de saúde mental que fazem saúde mental dentro dos hospitais gerais, eles possam, como o artigo diz, dar o suporte aos esportes, aos pacientes e às pessoas que cuidam desses pacientes, sejam os familiares, os cuidados ou a própria equipe. Então, mais uma vez, esse artigo cita a importância de fazer saúde mental, quem é da saúde mental, cuidar dos pacientes e dos profissionais. Terceiro, ele sabe o seguinte, que precisa-se haver um esforço maior direcionado aos pacientes da saúde mental e aos profissionais de saúde. Ele cita isso e enfatiza. Há uma vulnerabilidade muito grande nesses dois grupos. Os pacientes da saúde mental e os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Precisam ter cuidado. E é importante que quem está na linha de frente entenda isso também. Pode passar. um outro artigo para fechar diz o seguinte, o professor Scheng fala da urgência nas setas de intervenções de cuidados de saúde mental durante a pandemia e diz assim, profissional de saúde e sacada. Profissionais de saúde mental, profissionais de saúde tem o maior risco de contrair a infecção, mas também tem o maior risco de envolver o hospital mental. São aqueles primeiros episódios. Transtornos de ansiedade devido ao transtorno de saúde de saúde ou a graça de saúde como o senhor de banal. Segundo, profissionais de saúde mental na linha de frente não recebem qualquer formação para cuidar de saúde mental. Aí você pode dizer assim, não, tem sim, tem caderno da OPA, da OMS, os dispositivos. Mas muitas vezes os protocolos que são liberados para o sentimento autodívio, eles precisam ter um assínculo maior, um detalhamento maior sobre intervenções psicosociais, psicotrópicas, em saúde mental para pacientes de saúde mental com convívio. Isso é importante para entender não só interações medicamentais, mas também o consumimento, o cuidado com esse paciente. E aí, o professor, o Scheng, ele traz um artigo mesmo, ele diz assim, então, quais devem ser as metas de saúde mental durante a pandemia? Se a gente precisa entender, se a gente já sabe quem são os pacientes da saúde mental, como é que eles vão chegar, quais são as doenças, a importância disso, o que é que eu posso fazer para cuidar desse paciente. E nesse mesmo artigo, ele cita já algumas estratégias, eu treparei três, que diz assim, implementação de avaliação de saúde mental. A gente não pode ter contato com o desenho da enfermária de provis, não necessariamente. Se for bem equipado com a EPI adequada, bem treinado para a paramentação e desparamentação, você pode sim fazer intervenção de saúde mental dentro da enfermária de provis, dentro da UTE. Ah, mas eu não tenho condições de sofrer o grupo de risco. Então, vamos usar tecnologia de telesaúde. Mas o que não pode deixar nossos pacientes da saúde mental lá, eles já não recebem visita domiciliar presencial, agora é online, alguns anos nem isso, mas eles precisam sentir. Vocês não imaginam como é importante tocar na mão de um paciente. ou dizer, eu estou aqui, o paciente te ver como um bom amigo e reconhecer esse cuidado. Então, implementação desse serviço de saúde mental para o paciente da saúde mental. Segundo, apoio e tratamento das pessoas em sofrimento mental. E aí, não é só para o paciente, mas para a equipe também, para o paciente, para os familiares e cuidados desses pacientes que precisam também, nesse momento, se distanciar dos seus parentes com o COVID que estão adoecendo. Terceira proposta é o desenvolvimento de serviços para o atendimento. E aí, os atendimentos alguns já estão implantados, já foram implantados, principalmente do teleatendimento, que é uma ferramenta viável. E aí, pronto. Como cuidar do profissional de saúde na linha de frente do hospital geral? Esse é um tema que a gente pode distinchar na próxima web. Mas eu quero citar alguns artigos. O primeiro artigo, esse do professor Joe, da Universidade Crisland, na Austrália, ele fala a importância do papel da telesaúde na redução do adoecimento da saúde mental por um comitê. E aí, ele traz algumas coisas que eu achei bem pertinentes, que ele publicou até nos 40 anos de celebração dessa revista, da Mary Ann Lever, ele fala o seguinte, os sintomas psicológicos, eles têm efeitos a longo prazo na saúde dos pacientes e aumentam o custo da doença. Não é o custo financeiro que ele está falando, é o custo do impacto emocional e social da doença na vida do paciente, dos profissionais e dos seus familiares. Segundo, os protocolos de tratamento para o COVID devem atender tanto as necessidades fisiológicas quanto as necessidades psicológicas do paciente. Ele já citou um artigo mais recente, agora de abril, que mostra a importância. Alguns protocolos citam realmente, mas não detalham, não instrumentalizam da maneira didata e clara as intervenções psicológicas, psicosociais e medicamentosas como interações para o paciente com o COVID. Se você tem essa necessidade, só olhar. Terceiro, o tratamento psicológico reduz a carga das condições de saúde mental das comorbidades e é importantíssimo, porque o paciente que tem o COVID, que está internado, já tem um par depressivo, a própria depressão já acaba na alteração neurofisiológica, imunológica na vida dele que vai diminuir a defesa dele contra o paciente com o COVID. Consequentemente, aumenta a chance desse paciente de desenvolver complicações maiores. Então, a intervenção psicosocial, a intervenção psicológica é tão importante como começar a ter a intervenção como oxigênio ou terapia no paciente com o COVID. Vamos lá. Um outro artigo da professora Liu é o seguinte, o que a gente pode fazer pelos profissionais. Esse artigo publicado na ANSESACAR é pedido assim, algumas intervenções são importantes como a psicoeducação à distância, respeito na questão do isolamento social, é importante que os profissionais e familiares e pacientes terem acesso a aplicativos de apoio em saúde mental, as mídias eletrônicas disponibilizarem materiais sobre o COVID e a saúde mental, as publicações científicas continuarem com artigos sobre a prevenção de tratamento, que é extremamente importante fazer a prevenção, e, por fim, esse artigo diz, o serviço de aconselhamento online com profissionais de um pacote todos os dias. Isso faz uma diferença tremenda na vida de muitos profissionais de saúde que estão na lei de frente, que têm receio de sair e se contactar com outras pessoas e o atendimento, a disponibilidade, a facilidade de acesso para esses profissionais terem com quem conversar, terem supervisões, orientações, fazem toda a diferença, porque, se queiram ou se terem, vai baixar a concentração, a capacidade de raciocínio, o linear frustração, a agitação, a ansiedade, podendo desenvolver sofrimento mental desse profissional. qual é o papel da equipe multiprofissional dentro do hospital geral? Primeiramente, quem é essa equipe? Muita gente fica perguntando, não é equipe multiprofissional, é só médico-enfermeiro? Não, médico-enfermeiro, técnico-enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, atendimento social, o maqueiro, os agentes de serviços gerais, toda essa equipe é necessária e pode fazer a diferença na vida dos nossos pacientes de ator mental que estão com a vida internada dentro do hospital. E aí, qual é o papel dessa equipe multiprofissional? Primeira coisa é acolher o paciente e ser o familiar o cuidador. Mas acolher é diferente só de registrar e pontuado. Acolher é humanizado ouvir o outro nas suas necessidades. Segunda coisa, identificar o paciente pelo nome e o diagnóstico dele. Parece uma coisa assim, não é o paciente do leito A04, não é o paciente da enfermaria ou da UTI tal. Não, ele tem um nome. Identifique ele sempre pelo nome. E qual é o diagnóstico? Não diga só quem ele é. Ah, é o convívio. Não, ele tem outras questões do hospital mental também que precisam ter pontuado. Terceiro, dialogar sempre com a família dos cuidadores. E aí vai uma das prioridades que a gente tem que fazer. Alguém do hospital, dessa equipe multiprofissional precisa estar informando continuamente, através de boletins, através de mensagens, através de videochamadas. Mas, de alguma forma, para esses familiares, como é o estado geral do seu paciente, do seu familiar, que como se não bastasse o documento mental que a pessoa estava tendo, tem o isolamento, o distanciamento do familiar, e quem é familiar que está a guarda de casa precisa ter uma informação. Quarto, articular a rede de atenção à saúde e à raiva no território do paciente. O paciente que está no hospital, gente, tem que fazer um levantamento de onde veio, quem é o território dele, qual é o dado de saúde, quem é a equipe, quem é o médico, o que é que ele toma de medicação, quais são os outros dias de consulta social no pós-auto. E aí, parece que não, é lógico que ele vai ser social no pós-auto. E aí, parece que não, é lógico que ele vai ficar a casa. Ele tem que ir para casa, passar mais alguns dias em repouso, média 14 dias, para depois voltar ao convite social. Mas, antes disso, a equipe, nos leitos da enfermaria ou da UTI, já deve estar acionando, além da rede de atenção à saúde do território do paciente, saber se ele é da saúde mental, procurar saber de que CAPSE, que centro de atenção social, procurar a coordenação municipal de saúde mental ou a coordenação estadual de saúde mental, para entender que aquele paciente, apesar de ter tido o COVID, ele continua sendo na saúde mental cuidado por esse território aqui no outro território. Então, não é deixar só a carga da família, olha, está aqui só na educação de alta e vai procurar seu CAPSE. Se o mental do CAPSE, poder estar fazendo videochamada, atendimentos online, por telesaúde, para esse paciente e ouvir uma voz amiga e se sentar o do CAPSE, poder estar fazendo videochamada, atendimentos online, por telesaúde, para esse paciente e ouvir uma voz amiga que existe esse alcoolismo dentro do seu isolamento. Está perto? Por fim, qual é o fluxo com a rede de atenção à saúde? O fluxo extra-hospitalar. Dentro do fluxo intra-hospitalar, já tem o que eu falei, a questão biopsicossocial do cuidado e a situação com a raça. Por que isso dentro do hospitalar? Porque, muitas vezes, pela questão do isolamento físico, de evitar tramitação, de comunicação. E é importante entender que aquele paciente, por exemplo, que tem uma esquidofrenia, está na UTI e que vai receber álcool por melhora para a enfermaria do seu filho, esse diálogo dentro do começo já existe. Olha, o paciente é da saúde mental, precisa de um cuidado mais acolhedor, mais humanizado, mais próximo dentro dos elementos do isolamento físico. Diálogo dentro do começo já existe. Olha, o paciente é da saúde mental, precisa de um cuidado mais acolhedor, mais humanizado, mais próximo dentro dos elementos do isolamento social, para que ele se sinta bem e não produziu o seu sofrimento mental. Então, é prioridade que as equipes dentro do projeto hospital estejam fazendo desculpas de biopsicossocial. Além disso, a equipe do hospital fazendo essa articulação com a rede, com a RAPS, que você já sabe que o paciente é da saúde mental, já liga prontamente. Esquejo médico, assistente social, psicólogo, não importa, quem for possível, liga, estabelece um fluxo de contato com a rede de atendimento de biopsia social. Para fora do hospital, após essa aula, esse paciente, a aula aí do hospital, a articulação dá RAPS. Aí você diz, por que o outro era na RAPS e agora é da RAPS? Porque após a aula, o paciente voltou para o seu território e essa rede de atendimento de biopsia social precisa se mobilizar para ter o contato. está vendo o paciente que está indo ao domicílio, poder tentar alguma forma de acolhê-lo, seja online, seja presencial, retentando o equipamento, botando os EPIs necessários, não é preciso que essa RAPS seja acolhida. E se esse paciente sai de alta do hospital do COVID e está no quadro da agitação antigo-motora, para onde é que ele vai? Ele vai para um hospital no hospital para se expor mais a outras infecções? Não. Esse paciente pode, dentro do próprio hospital de COVID e para os leis integrais de saúde mental do hospital gerais, como nós vamos ver um caso agora do João Murilo, do hospital de história, que tem atendido pacientes com COVID e tem uma enfermaria de leis integrais de saúde mental no hospital geral e que pode fazer a transição para o paciente sair da enfermaria de COVID devidamente seguro e tratado e continuar seu tratamento do sofrimento mental nos leis integrais e dos leis integrais voltar para o seu território para o seu CAPS. Então, tudo isso é possível. Por fim, a gente precisa fazer o suporte comunitário e aí você pode dizer mas quem tem o hospital geral precisa fazer o suporte comunitário? Precisa. Porque esse paciente vai voltar para a sua comunidade com estigma e todo o estigma de que aí pegou a COVID vamos segregar ele. Ele já é o doente mental é da saúde mental. Cuidado! Então, ele já sofre 12 estigmas. E aí é papel sim do hospital em todos nós articulado com o território para quebrar esse estigma na população. Apesar dele ser da saúde mental ele merece ser cuidado no território e na comunidade. Se depender de ser um psíquico, se depender de ser um químico, um depressivo, ele deve ser cuidado na comunidade. Está certo? Por fim, eu quero agradecer e abrir para discussões desse material. Tem muita coisa para a gente discutir. Está certo? A gente vai estar em outro momento em outro web falando um pouco mais desse toque realmente de cuidado profissional que está hoje na linha de frente. Eu queria só pontuar que o governo do Estado está fazendo algumas ações bem interessantes de suporte aos profissionais, aos familiares que estão na linha de frente ou que estiveram na linha de frente de alguma forma e que estão adoecidos e que o governo do Estado tem se difundido a ser cataritado à saúde através da telesaúde também para a gente cuidar dos profissionais. Está bom? Obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. A gente pode já fazer algumas perguntas que estão relacionadas à sua fala e depois a gente abre para o Giane para você ou fica no final? Fica para você no meu. Não, não é verdade. No final? Pronto. Então, Giane, por favor. Pronto. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma experiência que nós tivemos aqui no hospital. Apesar de nós termos referência, como eu falei no início, para pacientes de 12 a 17 anos, nesse período de pandemia, a gente não teve, apesar de termos tido internamentos nos leitos, a gente não teve pacientes sintomáticos que necessitassem estar no nosso isolamento. Mas a gente teve um paciente adulto, que eu, enquanto profissional dos leitos, pude estar presente nesse atendimento desse paciente. Vamos lá. foi um paciente do sexo masculino de 48 anos, tá? Residente aqui mesmo de Vitória, e deu entrada no nosso hospital encaminhado verbalmente de outro serviço hospitalar, certo? Ele possui diagnóstico de esquizofrenia e faz acompanhamento em ambulatório de saúde mental, tá? Chegou apresentando estado geral decaído, mal-estar geral, tosse, desconforto respiratório e saturação de oxigênio em queda, né? Esse quadro do paciente quase necessitou de intervenção da equipe médica para que ele fosse intubado, mas aí conseguiram, né? Intervir com as medicações e não precisou que ele fosse, ser realizado o procedimento de intubação do paciente, certo? Ele apresentou há 15 dias antes dessa entrada aqui no hospital um quadro gripal, né? Na residência, uma falta de apetite e uma fraqueza, né? Decaindo o estado geral dele que o levou a ser levado para essa emergência de um serviço daqui que não está atendendo, né? Os casos suspeitos e direcionou ele para a nossa unidade. Aqui, ele foi medicado, né? No isolamento e solicitado os exames que nós pedimos, né? Dieta e sangue, raio-x e ele estava aguardando esses resultados de exame no isolamento para a definição da conduta médica. A princípio, quando ele deu entrada, ele não apresentou tanta inquietação, né? Foi para o isolamento e ficou. Acredito, né? Que por esse momento de estar no isolamento sozinho, ele começou a apresentar uma inquietação, né? Se apresentando confuso, sem saque da doença, né? Dele, claro, e não queria aceitar ficar no isolamento. A equipe interviu, técnicos, enfermeiros, né? Nesse momento, eu não estava ainda presente e, infelizmente, ele conseguiu se evadir do nosso isolamento, né? Ele aproveitou-se até de um momento de abertura da porta, né? Do hospital também, para a saída mesmo da unidade, né? Ele conseguiu passar do isolamento, né? Rapidamente para o corredor e teve acesso à saída do hospital. Mas, a equipe conseguiu intervir a tempo e nós localizamos esse paciente ao lado da unidade, na frente da unidade. E, o que é que acontece? Estando ele lá fora da unidade, né? Foi bem difícil a volta dele para dentro das dependências. ele não queria, né? De forma alguma voltar para as dependências da unidade. A menor aproximação da equipe, ele ameaçava correr, né? Não queria, de forma alguma, voltar. Ele solicitava o tempo todo a presença, né? De uma irmã dele no hospital, mas que, infelizmente, não pude estar, porque ela também já estava com sintomas na residência. E aí, a gente fez a intervenção. Conseguimos, com muita conversa, eu, inclusive, estava com ele, né? Mesmo contra a vontade dele, trazer o de volta à unidade, né? Por essa inquietação dele, e por esse momento de não aceitar ficar, a gente precisou intervir com esse paciente, com a contenção mecânica, né? Por algumas horas, ele precisou ficar em contenção mecânica, não a contenção química, porque ele já estava com essa saturação dele, né? Baixa de oxigênio, e aí o paciente poderia decair mais ainda. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma contenção mecânica, né? Ele ficou por algumas horas, né? Nessa contenção mecânica, depois, com intervenção da equipe, com diálogo, ele aceitou permanecer no isolamento sem precisar da contenção, né? Ficou aguardando vaga conosco, foi transferido para o Hospital Alpha, em Recife, onde ele realizou o tratamento adequado, né? Segundo informações dos familiares, depois, para a gente, recebeu alta, né? E encontra-se na residência, sem sinais ou sintomas do COVID, né? Então, assim, falando dessa experiência, né? Para a gente, porque a gente, enquanto hospital geral aqui em Vitória, e de grande emergência, nós estamos acostumados a atender pacientes adultos aqui na nossa emergência, mas, claro, né? Atender um paciente com um quadro de transtorno, paciente da saúde mental, né? Nesse contexto, é bem, bem difícil, né? A experiência para a gente foi bem desafiadora, né? Válida, porém, válida e produtiva, né? Serviu para que a gente analisasse os pontos positivos e negativos da condição do caso, né? A gente precisava, claro, não deixá-lo sem assistência clínica, né? Para não agravar, principalmente, o desconforto respiratório e o quadro geral dele. E também, né? Veio a intervenção da equipe quanto a esse diálogo, a esse acolhimento, para que essa inquietação dele não evoluísse para um quadro de agitação mais grave, né? com uma heteroagressividade ou qualquer outra intercorrência. Claro, existe ali naquele momento o receio, né? Dos profissionais, principalmente aqueles profissionais que eles não estão acostumados a lidar com o paciente de saúde mental. Então, fica o receio, né? De como abordar aquele paciente, né? Só ressaltando a questão do... A saída dele do hospital, né? A gente já teve uma intercorrência aqui no hospital e os profissionais da segurança, por essa intercorrência que houve, esse momento difícil nosso, com o pai de uma criança, onde o segurança, ele queria para disso dar unidade com a criança, né? E para não deixarmos, o segurança acordou, tentou segurá-lo. Infelizmente, houve um incidente na recepção, ele caiu, segurança caiu, então, assim, os nossos profissionais, apesar de eles serem bem orientados, essa abordagem, né? Fica um pouco complexa, porque eles ficam com receio também de abordar acontecer o incidente ou, ao mesmo tempo, o paciente se agitar, né? Ficar mais agressivo ou com ele mesmo ou agredir alguém, entendeu? Então, assim, a experiência foi bem válida para que a gente analisasse justamente esses pontos nesse momento. Aí, vamos lá, né? Identificando as falhas, né? O que é que faltou nesse momento que a gente pôde observar? visto que somos um hospital de referência do município para atendimento dos casos de COVID, né? A unidade, nesse momento, atravessa um momento bem difícil, né? Até de superlotação da emergência, o nosso isolamento, não a emergência em si, né? Digamos, da parte clínica geral, mas a parte mesmo do isolamento para a COVID, né? E aí, é quando a gente fala dessas possíveis falhas nesse momento, né? No transcorrer desses casos com o paciente de saúde mental. Então, avaliando o acolhimento, né? No nosso acolhimento, o que é que a gente pode avaliar de falha, né? Identificar esse paciente como sendo da saúde mental, né? e acionar a equipe, a equipe que a unidade possa ter. No nosso caso, temos, né? Uma equipe dos leitos que poderia, naquele momento do acolhimento, estar intervindo com ele, estar dialogando com ele para ele aceitar a necessidade de estar no isolamento, né? Mas aí, vocês podem perguntar e por que que caso o hospital não tenha uma equipe de saúde mental, digamos, né? Não tenha leitos integrados, não tenha uma equipe de saúde mental. Mas a gente sempre pode contar, né? Sempre, ou na medida do possível, com o profissional, né? Com o psicólogo, na unidade, às vezes o próprio assistente social, a gente sabe que, entre aspas, faz esse papel, né? Do acolhimento, da conversa, né? Com o paciente, de tentar fazer esse intercâmbio dele com a família naquele momento, para que ele se sinta confiante, para que ele se sinta fortalecido, né? Então, esse acolhimento, nesse momento, é bem importante, né? E aí, é quando eu falei, né, desse apoio, no momento do acolhimento, solicitando a equipe dos leitos, ou o profissional de saúde mental, como eu falei, né? Vem esse apoio bio e psicosocial, é o que eu relatei, né? A importância dessa equipe, se a unidade tiver, ou não, de um profissional que possa fazer esse apoio, esse acolhimento, né? Para que ele possa, enquanto um paciente de saúde mental, que está naquele momento ali, difícil, né? Da doença mesmo, e sem esse insight do quadro, ele puder ser acolhido e colaborar, né? Da melhor forma, dentro do entendimento dele. Claro, ele não vai ter o mesmo entendimento que um paciente de uma clínica, né? Geral, normal. É um paciente que a gente está tratando com ele, né? Um paciente de saúde mental, que já está num momento difícil, né? Por estar, por estar doente. e sem a família, né? E sem ter o entendimento de por que ele está ali num espaço onde ele vai estar só, isolado, sem nenhum familiar e sem entender o porquê daquele quadro, né? Então, assim, esse apoio, ele é bem interessante, né? E importante neste momento. Quanto ao sistema de segurança, né? Onde é que a gente observa essa questão da falha, né? é conversar com essa equipe, né? Da segurança para ter uma atenção maior naquele momento a esse paciente, ter um cuidado, né? De conversa com ele para que ele não se agite, para que ele não se altere. Se acontecer, que a gente sabe que é imprevisível o trabalho com os nossos pacientes de saúde mental, que a segurança da unidade, ela possa estar devidamente orientada, né? De como lidar com ele naquele momento. Interessante é que no momento que nós fomos até as dependências externas do hospital para trazê-lo de volta à unidade, nós tivemos um profissional da segurança, né? E um maqueiro nosso. Que até pela experiência dos leitos aqui, eles nos ajudaram nesse momento. Eles conseguiram conversar também com ele, eles conseguiram na abordagem, fazer com que ele entendesse também o retorno das dependências do hospital. Então, isso é bastante importante nesse momento, né? Que a equipe como um todo, acolhimento, equipe dos leitos, né? Caso haja, ou um profissional que a unidade puder dispor para ajudar e a segurança, que todos trabalhem em conjunto para que esse paciente ele possa se sentir acolhido. Claro, não só o paciente, né? Como a família também possa ter um entendimento que ele está sendo acolhido, que ele está sendo respeitado, que ele precisa nesse momento de ser tratado, né? Aí, vamos lá. Criação de estratégias, né? O que é que a gente pensou? Como é que a gente pode criar, né? Estratégias de melhora, de atendimento desse paciente, não só na nossa unidade, né? Mas que possa servir de exemplo para outras unidades também, né? Mesmo sendo as intercorrências com nossos usuários de saúde mental um fato imprevisível e sabendo que devemos agir de acordo com a necessidade individual de cada um, ainda assim, avaliamos o sistema de maneira geral, com base nas falhas identificadas, criando assim estratégias para melhor condução de situações como estas. Primeiro ponto, né? Identificação de pacientes de saúde mental no acolhimento, né? Isso é bem importante, Gustavo até já teve na fala dele um ponto, né? Sobre isso. Identificar a crise para obter um parecer psiquiátrico, se houver a necessidade, né? Claro, se esse paciente estiver em crise, né? E for possível esse parecer psiquiátrico para estabelecer um tratamento de atenção à crise e conseguir, com isso, conciliar o tratamento clínico, né? Assistência biopsicossocial para implementação das condutas médicas, que foi aquilo que eu relatei antes, né? Bastante importante a equipe estar junto com o profissional, né? O médico clínico para a condução desse paciente e uma comunicação efetiva dos profissionais da assistência direta com o serviço de segurança, né? Sempre a gente está conversando, a gente está orientando como é que esses profissionais podem trabalhar junto conosco na abordagem desse paciente. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, né? do fluxo do hospital aqui, João Murilo, né? Com a RAPS aqui de Vitória, certo? No município de Vitória, temos uma boa articulação com os componentes da rede, sendo os mais acessados, o CAPS-2 aqui em Vitória que nós temos, e os ambulatórios de saúde mental. Nós temos dois ambulatórios, um para adulto, né? É o Centro de Atenção Psicológica e Psiquiátrica aqui de Vitória, CPP, e temos um ambulatório que funciona na Policlínica da Criança, né? De crianças até os 17 anos. A partir dos 18 anos, os atendimentos já são do CPP, né? No atual cenário, estão suspensos os grupos, a gente sabe, né? E nesse momento, eles não podem estar fazendo os grupos. Porém, né? Acontecem com os atendimentos normais. Aí, teve só um errozinho de digitação, né? Que não seriam os atendimentos pontuais de emergência. Os atendimentos continuam, claro, como cápsia de porta aberta, os atendimentos, eles continuam sendo feitos, né? Aqueles atendimentos, claro, que não gerem grupos, que não gerem aglomerações, né? As outras atividades do cápsia, como a dispensação de medicação, né? Para os pacientes, mas, para que a gente possa deixar claro que cápsia, né? Porta aberta, ele vai estar atendendo esses pacientes com todas as normas, né? A serem seguidas pelo Ministério. Mas, para que esse paciente, ele não fique desassistido. Nós, do hospital e dos leitos, a gente tem uma boa interação com essa equipe de saúde mental aqui de Vitória. A coordenação do cápsia, a coordenação de saúde mental, a gente sempre procura interagir. né? E vamos lá. Para os atendimentos dos pacientes de saúde mental no contexto do COVID, foi pensado o seguinte fluxo. Primeiro, paciente de saúde mental suspeito ou confirmado de COVID-19, tá? Está em crise? Vamos lá. Se sim, né? O parecer psiquiátrico para atenção à crise e conciliar com o tratamento clínico, né? Posterior, é acompanhado na RAPS, no território? Se sim, né? Conduta médica e comunicado ao território sobre o caso, articulação para que esse paciente possa continuar devidamente acompanhado. Aí eu volto lá para cima. Paciente de saúde mental suspeito ou confirmado de COVID-19, está em crise? não. Atendimento e tratamento clínico, mais vigilância. Novamente, é acompanhado na RAPS do território? Não. Conduta médica e comunicado mais articulado com o território sobre o caso para acolhimento na RAPS, né? E esse fluxo a gente até já faz nos casos mesmo sem serem de COVID-19, né? Os pacientes da gente que dão entrada na emergência geral e que eles são pacientes da saúde mental que eles já estão em acompanhamento, a gente faz esse fluxo, né? Para o cápsula, para o ambulatório devidamente articulado. E caso não seja, a gente também faz essa articulação para que ele possa fazer o acompanhamento. Ok? Agradeço a todos e estou aberta às perguntas, às discussões. Bom, gente, queria agradecer nesse momento inicial com o Gustavo e com o Zéane. Queria dizer também que o Zéane na Hospital João Murilo foi escolhido por a gente considerar que existe uma equipe de referência principalmente nos leitos integrais de saúde mental onde é sabido que os pacientes de saúde mental eles têm uma grande dificuldade em acessar de modo geral os hospitais gerais. Então, isso independe do momento de pandemia. Sempre vai existir e a gente vem acompanhando de perto a questão do estigma, do preconceito, da falta de conhecimento, da falta de habilidade muitas vezes nessa abordagem, nesse manejo aos pacientes de saúde mental dentro do hospital geral. E aí a gente observa na Hospital João Murilo principalmente uma excelência nessa articulação com a rede de atenção social, né? Então, eu queria agradecer a fala de Ana, acho que foi muito boa, foi muito ilustrativa, trouxe muito bem essa questão do fluxo de como precisa ser, né? Lembrando que, assim, existem os hospitais onde os leitos integrais de saúde mental estão implantados, estão em funcionamento, onde a gente vem trabalhando, construindo e reconstruindo esse cuidado das pessoas em sofrimento mental. mas muitos hospitais ainda não têm esses leitos e não existe uma equipe de referência. Então, o que é que é muito importante nesse momento agora da pandemia para os hospitais gerais que não têm essas equipes de referência é ver as possibilidades, quem são esses profissionais, tentar identificar algum profissional mais sensível, né? A demanda da saúde mental, identificar ali uma psicóloga, uma enfermeira, um assistente social, um médico clínico, que seja mais sensível à causa da saúde mental, que tenha uma identificação maior com essa demanda também, isso vai ajudar num momento de identificação das questões de saúde mental no acolhimento, tá, gente? Então, acho que é importante reforçar. Outro ponto bem importante que eu penso que a gente precisa retomar na fala de Gustavo é esse local de tratamento das pessoas com transtorno mental, certo? Esse local de tratamento dos pacientes sintomáticos de COVID-19 nesse momento. E esse local precisa ser o hospital geral. Esse local não pode ser o hospital do Lixo Pernambucano, a emergência do hospital do Lixo Pernambucano. A gente está colocando em risco nossos usuários no momento que a gente observa pacientes sintomáticos que estão em crise e a gente manda para o hospital do Lixo Pernambucano. Lá não tem estrutura para estar fazendo esse tipo de cuidado clínico, não existe um local de isolamento apropriado, não é o papel hoje do Lixo Pernambucano fazer esse acolhimento dos pacientes sintomáticos, certo? Então, os hospitais gerais é que precisam tentar, a gente sabe que é difícil, está tudo hoje muito complicado nesse momento, mas essa necessidade ela é assim imprescindível que se identifique dentro do hospital geral pessoas profissionais de referência para estar fazendo esse acolhimento aos possíveis pacientes de saúde mental positivados ou sintomáticos. Isso é muito importante e aproveitando essa passagem, eu já posso começar a responder algumas perguntas, né, e uma daqui foi bem impersinente do Bruno Lira, né, ele é médico, ortopedista, né, trabalha no hospital geral e ele traz a pergunta de que existe algum protocolo, né, de saúde mental e puxando um pouco para a área de seatria, de interações medicamentosas para esses pacientes com covid, né, e acho que parte da resposta foi esse último em live de Jeane, né, que traga essas perguntas, esse fluxo, né, de sim ou não, esse direcionamento primeiro para identificar, né, como acionar, como deve ser esse fluxo e quem a gente vai acionar. A segunda parte que seria a interação medicamentosa das medicações psiquiátricas com a questão do covid, do medicamento do covid, existe alguns artigos, né, que a gente está fazendo essa revisão mais cautelosa que falam que algumas medicações são figuras e outras não, né, para usar com pacientes gastronomental com o esquema terapêutico químico, né, que é usado por covid. Então, a gente vai estar tirando um segundo momento, né, para falar sobre isso, sobre essa importância, né, de conhecer realmente esse protocolo de quem acionar dentro do hospital, né, esse fluxo dentro do hospital de cuidado e essa interação realmente pode existir medicamentosa também, né, com a medicação do covid e a medicação psiquiátrica, tá bom? Isso, e aí, além disso também, eu queria reforçar, assim, essa importância da articulação do hospital geral com a rede. A gente tem uma lista atualizada aqui pela Gerencia de Atenção de Saúde Mental, pela Gazana, tem uma lista atualizada com os serviços, os municípios, as referências de cada região de saúde, onde vocês podem estar acessando, as pessoas do hospital geral podem acessar o território. Então, o paciente chegou, identificou o território, acessa lá essa lista e entra em contato com o território para garantir essa articulação pós-alta. E mesmo antes, talvez, até da alta, enquanto o paciente está lá, de repente, discutir, conhecer melhor aquele paciente, como o Chá falou, saber as medicações, de repente, até uma interconsulta por telefone, com o médico que está no hospital fazendo cuidado, com o resto da equipe que está fazendo cuidado. Nesse momento, pode ser bem importante. Então, eu queria disponibilizar também o e-mail da Gazan, certo? É gazan.saude arroba gmail.com e quem tiver interesse em ter também as equipes dos hospitais, principalmente, com interesse em obter essas duas fases, a gente também pode enviar, isso vai ser já um compromisso de enviar para os hospitais essas referências, mas se outras pessoas da rede também tiverem a necessidade de algum contato, pode mandar um e-mail para a gente que a gente responde com essas informações, tá? Bom, a gente recebeu uma mensagem de Luziane, a enfermeira, ela faz um relato aqui, que ela é enfermeira de home care e do Cizan, e ela fala que teve COVID e pode dizer que o apoio da psicóloga com uma pequena frase foi fundamental para melhorar a angústia frente ao isolamento quando a psicóloga dela disse que o isolamento é a maior prova de amor que ela poderia dar à família nesse momento, como aquilo provocou alívio e ajudou bastante o contato do contato de vizinhos e sabendo que aquilo também era uma forma de atenção e apoio da família. Então, assim, Luziane, eu acho que é bem importante a gente tentar compreender essa ajuda psicológica, esse suporte psicológico aos profissionais que estão fazendo esse cuidado nesse momento é de extrema importância também. Os profissionais de saúde precisam se cuidar para que consigam cuidar bem do outro também. Tem um comentário aqui do Agnaldo Jun que diz assim, é um desafio para os serviços de saúde em tempos de pandemia cuidar do lugar de saúde mensal. Observe-se que falta mais integração e articulação das equipes da rede para lidar nesses casos. Eu acho que essa integração pode ser construída tanto em hospitalar quanto dentro do hospitalar. Basta que possa se sentar nesse espaço de telesaúde e web palestra justamente para fortalecer essa integração. E vocês possam realmente estar estimulando. Não tem que sair desse lugar só da pontuação de um fato observar e sair construir também você pode fazer isso também Agnaldo construir parte dessa rede e nos ajudar a fortalecer o cuidado da saúde mensal que o senhor desenvolveu com a vida. Tenho uma pergunta que o Augusto César Oliveira ele faz para mim Geane como seria o acolhimento das crianças autistas aonde não compreende a distância e o tocar. Bom, Gustavo como eu falei no início lidar com um paciente de saúde mental é imprevisível nós já tivemos nos leitos pacientes autistas internos também a gente tem que ter um olhar diferenciado a gente tem que procurar na medida do possível fazer com que esse paciente ele crie um vínculo de confiança com algum profissional da equipe os pacientes que nós tivemos nos leitos autistas eles de alguma forma eles se identificaram e criaram um vínculo de confiança com um profissional da equipe naquele momento então a gente vai fazer o possível para que esse paciente ele não pode de forma alguma deixar de ser atendido lógico então o que que a gente pode naquele momento procurar fazer a gente busca um profissional da equipe que ele possa se identificar naquele momento e ter uma confiança para estar dentro do isolamento com aquele profissional tá aí você pode dizer tá mas é difícil a gente disponibilizar um profissional para um paciente bom é um paciente que não é um paciente é o paciente ele é o paciente de saúde mental ele é um autista que ele precisa sim ser acolhido e ser atendido então a estratégia vamos tentar naquele momento né trabalhar com ele a confiança de um profissional da equipe que ele se identifique e que ele possa ficar no isolamento com aquele profissional seria uma estratégia de cuidado tem mais perguntas? tem só comentários de parabéns no caso de a minha loja não tem mais só comentários parabéns pessoal eu estou realmente passando mais aqui para a Maria Carme e da do Gustavo mas desculpas porque eu estou bem rouca e com a com a máscara né podia ser que vocês vão compreender mas eu estou passando para eles os parabéns que vocês estão transmitindo tá e a relevância desse diálogo né de falar sobre a rede de atenção à saúde mental e especialmente esse cuidado ao usuário que em algum momento vai precisar acessar o hospital né como Maria Carme como a Jeane trouxe muito bem para a gente então se mais alguém tem alguma dúvida comentário fique à vontade para enviar embora a gente já está finalizando né considerando o período que a gente divulgou de no máximo uma hora para essa web mas a gente já agradece a participação de vocês registrar né o Francisco de Mato Grosso que sempre está participando das nossas web é de Mato Grosso é de Mato Grosso o SFB já falou e ele escreveu aqui né Francisco que perdeu algumas eu percebi que você não estava mas que bom que você voltou que bom e depois você pode ver as outras webs que você não pode assistir pode assistir o nosso canal no YouTube o Tela Saúde SES barra PE tá bom e registrar a presença de vários profissionais aqui da rede de atenção a saúde mental né a Riva que vai estar com a gente também no próximo web da Riva é nossa colega na equipe da Gassan ela pediu fazer um coraçãozinho pra ela Riva pronto ela falou é tem um comentário do nosso enfermeiro aqui dos leitos né o Renan Souza aí o Renan Souza né que ele está nos parabenizando né e falando né que é sempre desafiador o cuidado e saúde mental e ainda mais agora é em meio a essa situação atual esses momentos aqui nos fortalecem ainda mais para um bom cuidado é verdade é verdade e a Gilmara ela referiu né que recebe pacientes do HOP SEP é daqui a gente né é de serviço é de serviço de emergência de emergência psiquiátrica do HOP ah do liso pernambucano legal às vezes nos deparamos com resistência em relação à família acompanhar os pacientes ou não se coloca à disposição dificultam o tratamento adequado é isso que geralmente ocorre né Gilmara mas a gente está aqui percebendo a equipe de gestão fazendo essas orientações e o quanto que o profissional de saúde nesse momento né ele se posicionar enfim como já faz né na rede de atenção à saúde mental que de fato não tem sido fácil especialmente nesse cenário de pandemia o Agnaldo colocou muito interessante esse diálogo fortalece as práticas do cuidado em saúde mental então gente assim de fato chegou no nosso horário não sei se Geane teria alguma coisa para complementar para uma fala final e posteriormente a gente finaliza tudo a todo estado e Maria Carmen fica à vontade Geane só agradecer mais uma vez a equipe da Gazan nessa parceria que é sempre maravilhosa estarmos juntos fazendo com que a gente possa cuidar cada vez melhor dos nossos pacientes né e da família e espero realmente que o momento tenha sido bem valioso né e esclarecedor para todos que estavam conosco obrigada nós que agradecemos Geane como representante aqui da equipe do Moculo pela Saúde tá agradecendo a sua parceria os momentos que a gente teve que fazer antes desse encontro aqui né com você os testes então gratidão também pelo trabalho que tu faz aí no hospital João Mourinho tá obrigada e eu passo a atenção é isso queria agradecer né também lembrando que segunda-feira a Gazan vai estar em mais uma web palestra segunda-feira 18 de maio dia da luta antimanicomial então assim uma data bem importante sempre lembrada né pela saúde mental segunda-feira a Riva Carla junto com o Gustavo vão estar aqui também fazendo mais uma discussão então agendem para estar novamente aí acompanhando eu quero agradecer novamente né a participação de todos e colocá-los à disposição para construir tá eu fico muito feliz nesse momento e gostaria de ter mais tempo para poder participar de muitos processos né de telesaúde dessa informação tá certo o material vai como o Talenta falou vai estar disponível a gente vai ter essa web palestra de hoje vão ter divulgação de outras web palestras tá certo uma delas vai ser possivelmente essa questão das intervenções né das interações dentro do hospital geral aprofundando um pouco mais a linha de cuidado ao profissional de saúde né e vamos ter outros dados que fique à vontade uma coisa não sei se é permitido mas fiquem à vontade também vocês para no e-mail da Gazan vocês compartilharem né sugestões de talvez palestras até no nosso portal também no portal da telesaúde já tem né tem um canal para sugerir tem marcas que vocês julguem ser importantes para a gente estar discutindo aqui da saúde mental nesse link pessoal que eu coloquei aqui no chat o telesaúde .pe .gov.br ao acessar essa página vocês podem clicar na teleeducação chega na web palestra tem um link para sugerir temática de web palestra que a gente acredita que a educação permanente ela tem que ser totalmente diferente com a realidade né com a necessidade do serviço então a gente está também de olho nessas sugestões algumas webs que já ocorreram aqui foram sugestões de temas dos profissionais então fiquem à vontade para utilizar esse espaço também tá muito obrigada agradecemos então a presença de todos que estão ao vivo aqui gratidão que vocês continuem se cuidando e que a gente continue sendo assim muito importante para os usuários que a gente acompanha fazendo o nosso trabalho com muito amor mas também com muito cuidado com a gente também cuidando da nossa saúde mental como o doutor Gustavo sempre fala o nosso EPI interno eu gravei tchau um abraço tchau boa tarde tchau boa tarde tchau